Olha, houve flagrante de acidente na região. O motorista de um carro, ele fugiu sem prestar socorro depois de bater contra uma moto no Vale do Rio Doce. Aí a gente fica triste, né? Porque o acidente, ninguém programa acidente. Eu sempre comento aqui assim, ninguém sai de casa, gente, falando assim, hoje eu vou sair de casa, vou provocar um acidente. Ninguém, acidente, ele acontece, é fortuito. Só que aí, os desdobramentos dele, aí muda de casa pra casa, né? É, o caso foi registrado na cidade de Caradinha. Deixa eu chamar o Miguel. Ô Miguel, daí o acidente é um ponto. Agora a pessoa sair do local do acidente, não prestar o socorro, aí já é uma infração, já é outro problema que pode configurar até crime, dependendo do caso, né Miguel? Boa tarde pra você, meu amigo. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Exatamente como determina o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, fugir do local do acidente sem prestar socorro, configurou-se crime, viu? Este caso foi no último fim de semana, na Avenida Moacir de Matos, próximo à rodoviária, na região central de Caratinga. As imagens mostram o momento do acidente, o motociclista seguia pela Avenida Moacir de Matos, quando o outro envolvido no acidente, o motorista, fez uma conversão, ou seja, ele invadiu a prioridade do motociclista, esse morro conhecido como Morro da Massa Real. O motociclista caiu, não sofreu ferimentos graves, ele foi amparado por algumas pessoas que passavam pelo local, mas o motorista fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, essas imagens já estão nas mãos das autoridades e até o início desta edição a gente não tinha informações se o condutor foi localizado ou não. Mas o detalhe que a gente tem é que o motociclista, o condutor da moto, não sofreu ferimentos graves, não precisou de ser levado para o hospital, mas a gente vê aí que foi um susto para ele. Até então, esta avenida que liga a rodoviária de Caratinga para a Praça Cesário Alvim, é uma avenida bastante movimentada e este morro, conhecido como Morro da Massa Real, também é um morro considerado um pouco perigoso, é um local que sempre acontece acidentes e a gente acompanha este caso vindo do município de Caratinga. Nico, obrigado, Miguel. Aí fica aqui a orientação, né? Ah, se teve acidente, aguarda, gente. Liga para alguém da polícia, né? Preste socorro. Aí você está falando que não teve ferimentos mais graves. Mas e se tivesse? Como é que faz? Como é que fica a consciência de uma pessoa dessa? Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado, Miguel.